A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar no estado de Alagoas até o fim de março, prazo que pode ser prorrogado pelo Ministério da Justiça. O contingente vai trabalhar na prevenção e salvamento aquático, dando apoio à Operação Verão da Marinha. A meta é garantir a segurança dos banhistas, além de intensificar a fiscalização das embarcações de passageiros no litoral alagoano, que recebe muitos turistas nessa época. A Força Nacional também vai continuar atuando em Mato Grosso do Sul. A permanência foi prorrogada por mais 180 dias pelo Ministério da Justiça para apoiar o estado na preservação da ordem pública e também no combate ao tráfico de drogas, especialmente na fronteira com a Bolívia e o Paraguai. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti